Claro, mas tudo que é bom dura... Não estamos sós, estamos. Como vai, Yugi? Fujam! Salve, meus amigos jurados, tudo bem com vocês? Em A Era do Gelo 3, foi apresentado um antagonista muito interessante, o Yugi, um Baryonyx albino. Então, a pedido de um inscrito desse canal, e continuando o quadro sobre dinossauros da ficção, eu trago um vídeo somente sobre esse personagem. Esse vídeo vai seguir o mesmo formato do vídeo do Carnotauro da Disney, que foi o vídeo que iniciou esse quadro. Aliás, esse vídeo tá aqui na descrição pra vocês assistirem depois, tá muito bom. Então, já deixa o seu like, e se inscreva nesse canal, e fiquem com o vídeo. Música 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 Por causa da sua aparência diferenciada, e também por causa do seu tamanho ridiculamente colossal, sendo maior até que a mamãe Dino, que é uma Tironossaura. Música 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 Ou seja, não ia ter todo aquele drama, aquela emoção dos personagens tudo se jotando pra derrotar ele. Então isso foi necessário e é melhor assim, não é mesmo? Tem outras diferenças também, por exemplo, a garra pesada. Que era uma garra maior no polegar que os Baryonics tinham, que inclusive foi a característica que deu o seu nome, Baryonics. E claramente, o Rudy não tinha essa garra. Sem contar que o Rudy tinha focinho na frente. E ele também tem algumas falhas sobre esse lance dele ser albino. Pois, os animais albinos da vida real, incluindo as aves, que são dinossauros, são inteiramente brancos. Não possuindo nenhuma cor, nem mesmo nas unhas, por exemplo, e em lugar nenhum. Já Rudy possui garras e espinhos cinzas. Agora vem a pergunta que não quer calar. Por que fizeram Rudy branco? Rudy teve grande inspiração no livro Mob Dick, de Herman Malville. O livro fala sobre uma baleia, Mob Dick. E adivinha qual é a cor dessa baleia? Isso mesmo, branco. E não é só a cor branca que veio de Mob Dick. A sua rivalidade com Buck também. Pois no livro, o capital da tripulação, teve sua perna arrancada pela baleia. Por isso, ele fica com uma grande obsessão pelo animal. Assim como o Buck. Porém, ao invés da perna, no caso do Buck, foi o olho. Bom, sobre as falhas de albinismo, tamanho exagerado e etc. Eu falei apenas para informar vocês, ok? Pois é um desenho, então esses erros são totalmente justificados. E também, né galera, é a Era do Gelo, né? Uma franquia onde uma preguiça, uma multe e o Tignan de Sabre andam juntos, né? Não dá para ficar pedindo realismo no desenho animado. Rudy é um animal muito resistente. Isso foi mostrado duas vezes no filme Era do Gelo 3. A primeira foi quando Rudy foi perseguir o Cid e ele pisou sobre a lava. E a segunda foi quando a mamãe Dino empurrou ele e fez ele cair de uma queda enorme. Isso é um absurdo. Ele caiu de uma altura gigantesca e sobreviveu. A cauda de Rudy também é poderosa, conseguindo fazer um estrago no chão e arremessando Buck. E ele é bem ágil se comparado com o tamanho dele. Rudy era a criatura mais temida do mundo perdido. Agora vamos falar sobre sua personalidade. Rudy era cruel, temível, mal-humorado, vingativo, rancoroso, implacável e hostil. Ele perseguiu Buck no passado. Suas tentativas deixaram uma impressão duradoura em Buck, que desde então reverenciava Rudy como um oponente digno. Como outros dinossauros, Rudy não falava, embora não precisasse. Pois podia ser facilmente lido por suas ações e expressões faciais. Ele olhou todas as outras criaturas que encontrou como presas. Extremamente cruel e malévolo por natureza, Rudy estava constantemente em caça e rápido para atacar os outros. E também é conhecido por ser um perseguidor. Poucas criaturas tinham coragem o suficiente para atacar Rudy. Embora algumas, como Buck e Mamãe Dino, estavam dispostas a enfrentá-lo se fosse preciso. Embora tenha aparecido bem pouco, logo em seu filme de estreia, Rudy se tornou um dos personagens mais amados de A Era do Gelo. E também um dos melhores vilões da fraquia. E não é pra mesmo, né galera? Sua rivalidade com Buck, seu design, tudo nesse bicho é incrível. E anos depois, em Jurassic World de 2015, foi apresentado a Indominus Rex, um híbrido, que possui grandes semelhanças com o Rudy em seu design. Talvez Rudy serviu de inspiração para o design da Indominus Rex. E esse foi o vídeo de hoje. E aí galera, gostaram do vídeo? Se sim, já deixa o seu like, se inscreve nesse canal. E falou! Até o próximo vídeo.